Boa noite, tudo bem com você? Nessa noite, gostaria de meditar com vocês num tema que se chama Seja Feita a Tua Vontade. E se você conhece essa expressão, Seja Feita a Tua Vontade, talvez você se lembre que ela faz parte de uma oração muito especial, não é verdade? E é nessa noite que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas bênçãos que nós podemos receber ao entender a melhor maneira de viver em oração e em comunhão com o nosso Deus. Eu quero convidar você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia lá em 1ª Tessalonicenses. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1ª Tessalonicenses, no capítulo 5, e nós vamos ler três versos. Verso 16, verso 17 e também o verso 18. Esses versos, eles estão intimamente relacionados com a oração e eles têm algumas lições a nos ensinar. Esse é o texto-chave para a meditação dessa noite e nesse texto nós lemos o seguinte. Regozijai-vos sempre, ou seja, esteja sempre alegre. E continua, verso 17. Orai sem cessar. E o verso 18 diz o seguinte. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muito interessante, não é? Nós lermos esses textos que dizem o seguinte, que nós devemos estar sempre alegres. Nós devemos orar sem cessar. E mais uma vez nós vemos a Bíblia nos dizendo que nós devemos estar sempre alegres. O que mostra que em qualquer circunstância nós devemos ter alegria em nosso coração. E nessa noite eu quero falar a você sobre uma experiência fantástica que pode trazer uma alegria muito grande ao nosso coração. E essa experiência é o relacionamento íntimo que nós podemos ter com o nosso Deus todos os dias. Antes de nós passarmos para a meditação bíblica de fato, gostaria de utilizar como ilustração uma cena, um episódio que aconteceu na vida do casal White, Tiago e Ellen White. Eles tinham um filho chamado Henry, que aos 16 anos, infelizmente, ficou muito doente. Henry acabou contraindo uma pneumonia. E o quadro de saúde dele ia piorando cada dia que passava. Todos os dias ele acordava ainda mais doente do que no dia anterior. E os pais, então, desesperados, viram que, a partir daquele momento, eles deveriam ficar realmente preocupados com a possibilidade de que Henry não se recuperasse e viesse a falecer. Nesse momento, pensando na salvação de seu filho, pensando em que ele estivesse preparado para quando Jesus Cristo voltasse, eles começaram a falar sobre essa possibilidade com ele. E, então, durante essas conversas, falando sobre a possibilidade real de que talvez ele não se recuperasse, aquele rapaz de 16 anos fez um pedido. E ele, então, pediu aos seus pais o seguinte. Pediu que eles, além de orar, também fizessem uma promessa. Ele disse que queria muito, muito mesmo, que, caso ele viesse a falecer, ele fosse levado para Battle Creek para que ele pudesse ser enterrado ao lado de seu irmãozinho, que já havia falecido também. E ele pediu isso por um motivo muito especial. Olha só que interessante. Olha como a verdade sobre a volta de Jesus Cristo realmente impactou o coração daquele jovem. Ele disse que gostaria de estar lá, perto do seu irmão, enterrado junto com ele, caso ele viesse a falecer, porque ele gostaria de, na manhã da ressurreição, ao ver Jesus Cristo voltar, subir aos céus juntamente com seu irmão. Perceba? Em meio a um momento de grande dificuldade relacionada à sua saúde, ao falar sobre a possibilidade de perder a sua vida, ele pensou não nos problemas, ou não na tristeza que seria causada pela partir, se é que nós podemos dizer assim, pelo descansar, pelo sono da morte. Ele estava preocupado com o momento em que finalmente ele poderia levantar e então ver com seus próprios olhos Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu. Os pais continuavam a orar, oraram incessantemente. E Tiago Aitin, em certa ocasião, quando estava agoniado por toda aquela situação que ele estava enfrentando, subiu para orar e pediu ao Senhor que fizesse com que ele se sentisse bem, apesar de todas as coisas que estavam acontecendo. Ele pediu paz, ele pediu tranquilidade. E ao voltar desse momento de oração, ele então contou para Henrique que havia orado e esperava que o Senhor realmente pudesse tocar em seu coração para que ele ficasse em paz, mesmo com a pior das notícias. E é interessante observar as palavras de Henrique. Eu gostaria de ler algumas delas com vocês nesse momento. Ele disse o seguinte naquele dia. Olha só, ele falou assim, Pai, olha só, você está perdendo seu filho. Você sentirá saudades, mas não chore. É melhor para mim. Ficarei livre do recrutamento do exército e não presenciarei as sete últimas pragas. Morrer assim, tão feliz como eu estou, é um privilégio. Percebeu a força dessas palavras? Percebeu a relação que essas palavras têm com os versos que nós lemos? Eles estavam orando, pedindo algo muito especial, a cura de um filho que estava doente. Henrique também orava por sua melhora, mas naquele momento ele disse que ele não estava preocupado, ele não estava triste porque ele estava morrendo feliz, porque ele sabia que alcançaria a salvação nos méritos de Cristo Jesus. Isso é o que um relacionamento íntimo com Deus pode fazer. Em outra meditação, alguns dias atrás, nós já falamos sobre o crescimento em Cristo e como ele pode transformar mesmo os momentos mais difíceis de nosso viver. Mas é claro que um componente todo especial desse relacionamento com Deus é a oração. E a oração, ela tem muito a nos ensinar sobre a maneira como nós podemos estar mais próximos de Deus. Sabe, nós vivemos em um mundo onde a comunicação é muito fácil, não é verdade? Nós hoje mesmo estamos nos conectando. Eu estou aqui na igreja, você está em sua casa, e nós estamos conectados através da internet. E a internet nos possibilita vários outros meios de nos conectar com as pessoas que nós amamos e as pessoas que nós gostamos, não é verdade? Você tem no seu celular, provavelmente, o WhatsApp. Quando o WhatsApp tem algum problema, você deve ter o Telegram instalado também para poder continuar conversando com seus amigos. Além disso, você tem o Facebook, o Twitter, enfim, várias outras redes sociais. Mas você já parou para pensar que é quase como um paradoxo nós entendermos que mesmo com tantas redes sociais que prometem uma conexão com os amigos. Existem tantas pessoas que se sentem sozinhas, solitárias, e que pensam não ter ninguém ao seu lado no momento em que eles mais precisam. Parece realmente um paradoxo, não é verdade? Uma rede social promete a conexão, mas mesmo estando numa rede social com milhares de amigos, muitas pessoas se sentem completamente sozinhas. Mas sabe o que é mais interessante ainda? É nós pensarmos que, muitas vezes, como cristãos, nós falamos sobre a oração, nós pregamos sobre a oração, nós lemos sobre a oração, nós tentamos fazer meditações relacionadas à oração, mas, muitas vezes, a nossa vida cristã talvez não seja de proximidade com Deus como ela deveria. Esse é um paradoxo que surge na vida de alguns cristãos. E, na verdade, nós sabemos que todos somos tentados a viver esse paradoxo, falar sobre coisas espirituais, mas não ter um relacionamento íntimo com o nosso Salvador. Mas saiba que esse não é o desejo de Deus. E Ele se aproxima de nós, Ele vai em nossa busca, Ele busca cada um de nós para que nós possamos ter um relacionamento mais próximo com Ele. Ele deseja estar próximo de nós para que nós não apenas falemos sobre a Bíblia ou ouçamos sobre a Bíblia, mas para que nós tenhamos um relacionamento próximo com Deus que fala através da Palavra. Nessa noite, eu gostaria de ler com vocês alguns versos bíblicos. E esses versos bíblicos mostram o quanto Deus nos ama e o quanto Ele está ansioso por ter um relacionamento conosco. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia comigo, ou melhor, virar algumas páginas, até o livro de Oseias. Oseias, no capítulo 11, e nós vamos ler os primeiros versos, os versos de 1 a 3. Oseias faz parte de um trecho da Bíblia conhecido como Profetas Menores, fica logo após o livro de Daniel. No livro de Oseias, no capítulo 11, nós temos alguns versos que falam sobre como Deus deseja estar próximo de nós. A Bíblia traz algumas metáforas, algumas comparações com o cotidiano. E Deus, Ele utiliza alguns elementos relacionados à vida familiar, aos relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia, como um instrumento de ensino para mostrar exatamente o nível de contato que Ele deseja ter conosco. Nesse primeiro verso que nós vamos ler, nós vamos encontrar Deus falando como um pai, tentando ter um relacionamento próximo com os seus filhos. Veja só, Oseias 11, versículos 1 a 3. Nós vamos encontrar nesse verso escrito o seguinte. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Perceba, Israel foi amado por Deus e ele chamou do Egito o seu filho. Continua, versículo 2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam balins e queimavam incenso as imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. E Efraim aqui é entendido como uma referência ao povo de Israel. E nós vemos que Deus utiliza referências da relação que um pai tem com o seu filho. Ele diz que tirou o seu filho do Egito, diz que pegou o seu filho no colo. E nós percebemos que Deus fala sobre o relacionamento que ele deseja ter conosco e ele quer que nós entendamos que nós somos os seus filhos. Que nós somos filhos de Deus e que ele é o nosso pai. Além disso, Jesus Cristo, quando ensinou a orar, também falou sobre o relacionamento que Deus tem como nosso pai e nós sendo seus filhos. Quero convidar você a virar algumas páginas na Bíblia até o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, onde nós vamos ler o capítulo 6 e o verso 9. Capítulo 6 de Mateus, verso 9. Jesus Cristo, nesse momento, ensina a orar. E nós conhecemos essa oração como a oração do Pai Nosso. Olha só que interessante, não é verdade? Oração do Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, verso 9, diz assim. Portanto, vós orareis assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha que interessante. Pai Nosso que está no céu. Jesus Cristo, aqui, confirma a ideia bíblica de que Deus quer que nós tenhamos Ele como um pai. E nós sabemos o quão bom é estar perto dos nossos pais. Não importa qual seja a nossa idade, o encontro com os nossos familiares, em especial com a nossa mãe, com o nosso pai, nos faz muito felizes. E é por isso que Deus quer que esse mesmo prazer que nós temos em encontrar com os nossos familiares seja o prazer que nós temos ao ter contato com Ele também. Além disso, Deus utiliza outra metade. E dessa vez nós vamos entender a relação que Deus fala sobre o amor entre o marido e a esposa. Eu quero convidar você a ler o livro de Isaías comigo nesse momento. Isaías, capítulo 54, verso 5. Isaías, 54, verso 5. Muito bem. Nesse texto bíblico, nós lemos Deus fazendo uma comparação entre o amor que um marido tem por sua esposa e que uma esposa tem por seu marido. No capítulo 54 de Isaías, verso 5, nós lemos assim. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Deus compara o seu povo como sendo a esposa. E nós vamos ler no Novo Testamento algumas referências como a igreja sendo a noiva. E então, o noivo vindo em busca da sua igreja. E assim nós entendemos que Jesus Cristo tem um amor pela igreja, assim como um esposo tem amor por sua esposa. E se nós avançarmos alguns versos à frente, no capítulo 62 de Isaías, no versículo 5 também, nós lemos mais uma vez Deus comparando-se com o esposo que ama a sua esposa. Onde ele diz o seguinte, capítulo 62, verso 5. Está escrito assim. Porque como jovem desposa donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Assim como noivo. E talvez tenha alguns noivos nos ouvindo nesse momento. Assim como o noivo ama a noiva e a noiva ama o noivo. Assim Deus nos ama e quer que nós também o amemos. E por último, nesse momento, gostaria de convidar você a ler o texto de João, capítulo 15, versículo 15. Onde Deus também compara o seu amor com o amor que nós temos com os nossos amigos. João, capítulo 15, versículo 15. Olha só que interessante o que nós encontramos nesse verso. João, capítulo 15, versículo 15. Deus nos ama assim como o pai ama o filho. Deus nos ama assim como o esposo e a esposa, ou o noivo e a noiva se amam também. E Deus nos ama, mesmo sendo tão grande, com uma característica toda peculiar que nós conhecemos e gostamos muito e apreciamos muito, que é o amor que nós temos pelos nossos amigos. No capítulo 15, verso 15, Jesus diz o seguinte, Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, eu vos tenho dado a conhecer. Assim como nós conversamos com os nossos amigos, assim como nós conversamos com o noivo e a noiva, com esposa e a esposa, assim como nós conversamos com o pai, a mãe e os familiares, Deus também deseja que nós estejamos junto com ele. Olha só que interessante. Deus cita relações humanas, comuns, cotidianas, especiais para nós, para mostrar que, assim como nós passamos tempo com eles, ele também deseja passar tempo conosco. Ele deseja que nós tenhamos esse mesmo tipo de relacionamento, esse mesmo tipo de amor. Deus nos comunica, através desses exemplos, o desejo grandioso que ele tem de se conectar conosco todos os dias. E como é que nós nos conectamos com Deus? É claro que você já sabe. Nós nos conectamos com Deus, através da oração, que é quando nós falamos com ele. E através da leitura da Bíblia, que é quando nós entendemos aquilo que ele quer dizer para nós. A resposta às nossas orações, na maior parte do tempo, está ali, escrita na sua palavra. Mas olha só, eu quero que você faça um exercício comigo nesse momento. Imagine que essas situações que eu vou descrever agora sejam verdadeiras. e fique pensando no sentimento que você teria se essas ações fossem o cotidiano na relação que você tem com seus amigos, com esposo, esposa, noivo, noiva, ou até mesmo com seus pais, está bom? Eu vou ler algumas situações e você faz aí um exercício mental para você ver se gostaria de ter um tipo de relacionamento como esse. Imagine só, será que seu filho se relaciona com você somente quando ele precisa de algo? Seria bom se o filho, por exemplo, procurasse você que é pai, você que é mãe, somente quando precisasse de alguma coisa? Nunca para se divertir, para conversar, para passar um tempo, só para pedir alguma coisa, seria bom? Além disso, olha só, as suas únicas palavras para responder alguém são sim, não ou depois. Quando alguém te pergunta ou te convida para fazer alguma atividade, você responde apenas sim, não ou depois. Esse é o tipo de relacionamento que você tem com seus amigos, baseado apenas nessas palavras? Além disso, você comunica-se com a sua noiva, com o seu noivo, marido, esposa, somente quando você precisa pedir algo ou quando você precisa agradecer por alguma coisa? É assim que você se comunica com o seu cônjuge, por exemplo? Além disso, será que você usa sempre as mesmas palavras para falar com seus amigos? Será que os assuntos são sempre os mesmos? Nunca há mudança de assunto. Além disso, será que você sempre pede as mesmas coisas para os seus pais e também sempre agradece usando as mesmas palavras? Um relacionamento como esse com qualquer um que seja é um relacionamento saudável? Eu tenho certeza absoluta que você respondeu que não. Mas você já parou para pensar? E se você fez o exercício mental que eu pedi que você fizesse, nós chegamos à conclusão de que essas situações, elas estão relacionadas a uma prática muito comum quando as pessoas vão orar. Muitas vezes, as pessoas pensam que o relacionamento com Deus é apenas ouvir um sim, não ou depois. Pensam que é apenas repetir as mesmas palavras todos os dias, como um mantra. Além disso, pensam que o relacionamento com Deus é apenas pedir ou agradecer por algo. E nesse momento, eu gostaria de deixar algo muito claro. Eu queria que você gravasse essas palavras no seu coração. A oração não é tanto sobre pedir ou agradecer por algo que recebemos, mas é sobre ter um relacionamento próximo com Deus que pode fazer todas as coisas. Gravou? A oração não é tanto sobre pedir ou agradecer por algo que recebemos, mas sim para que tenhamos um relacionamento com aquele que pode fazer todas as coisas. Esse é o maior objetivo da oração. Deus quer que nós oremos não apenas para pedir algo ou para agradecer. Deus não quer de nós apenas pedidos de desculpa, por exemplo, ou apenas que nós cheguemos até Ele apenas para obter perdão dos nossos pecados. Somente não. Deus quer que nós cheguemos até Ele para ter um relacionamento como um amigo. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele que seja tão íntimo, tão próximo, que nós tenhamos com Ele um relacionamento muito próximo com o que nós temos com os nossos familiares. É claro que Deus deseja que nós nos cheguemos a Ele para pedir. Deus quer que nós cheguemos até Ele para agradecer. Deus quer que nós nos acheguemos a Ele por esses motivos também, mas Deus quer ter um relacionamento muito próximo com você. Deus quer que você seja o seu melhor amigo. Ou melhor, que você seja o melhor amigo dEle. Deus deseja ter um relacionamento muito próximo contigo. E sabe de uma coisa? Quando nós estamos próximos dos nossos amigos, nós somos transformados. quando nós estamos próximos da esposa ou do esposo também. Além disso, nós sabemos que tem alguns casais, por exemplo, que com o passar do tempo eles se tornam bem parecidos. Mas tão parecidos que às vezes a gente até confunde os gostos e a gente pensa que é a mesma pessoa, de tão parecidos que eles são. Além disso, os amigos também são muito parecidos quando passam bastante tempo juntos. Inclusive, gostaria de contar rapidamente uma experiência que aconteceu comigo enquanto eu estudava lá no NASP. Eu lembro que eu tinha um grupo de amigos que eu conheci ali na faculdade. Nós passávamos bastante tempo juntos. E eu lembro que em certa oportunidade, enquanto nós estávamos conversando, alguns desses amigos olharam e disseram o seguinte, Henrique, eu conheci alguém que se parece muito com você. Ele fala mais ou menos do mesmo jeito. Até a risada de vocês é parecida e os assuntos também são muito parecidos. Nossa, olha, se eu não conhecesse você, eu diria até mesmo que talvez fosse a mesma pessoa ou caso eu encontrasse por aí, porque vocês são iguais. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Quem é essa pessoa que parece tanto comigo? Dá risada parecida comigo, fala mais ou menos da mesma maneira que eu falo, ele também se comporta mais ou menos da maneira como eu me comporto. Quem é essa pessoa que se parece tanto? E aí eu perguntei para eles, tá bom, vocês podem me mostrar quem é essa pessoa? Porque se parece comigo, eu quero saber pelo menos quem é. E sabe o que é interessante? Eles me apresentaram àquela pessoa e aquela pessoa era o meu melhor amigo, que eu havia convivido desde a minha infância, durante toda a adolescência e a juventude também. Foi nesse momento que eu percebi o seguinte, com mais clareza, que toda vez que nós ficamos muito tempo próximo de alguém, nós acabamos nos tornando parecidos com aquela pessoa. E é nesse momento que nós entendemos por que é que Deus deseja que nós estejamos sempre próximos dele. Já captou a mensagem? Ele quer que nós estejamos sempre próximos dele, porque ele deseja que nós sejamos parecidos com ele. O relacionamento com Deus tem um objetivo. Ele quer que o nosso caráter seja parecido com o caráter dele. Ele quer que as nossas ações sejam parecidas com as suas ações. E é nesse momento que nós entendemos o quão bom foi, naquele momento, para Pedro, saber que todas as pessoas sabiam que ele era parecido com Jesus Cristo. É claro que no momento, talvez, ele não entendesse, ele negou Jesus Cristo três vezes. Mas imagina a alegria dele depois em saber que ele era parecido com o mestre e que todas as pessoas viam nele semelhança com Cristo Jesus. É isso que nós precisamos ter em nosso viver. Nós precisamos ser mais parecidos com Cristo. E quando nós oramos, quando nós nos relacionamos com ele, nesse momento, nós, então, nos tornamos parecidos com o nosso melhor amigo, Jesus Cristo. Sabe, a oração, ela faz isso conosco. Ela nos conecta com Deus. Ela nos leva para mais próximo do Altíssimo. E ela faz com que nós sejamos transformados a sua imagem e semelhança. Mas é claro que nessa noite, não poderia deixar de dizer que a oração, ela também serve para que nós possamos fazer os nossos pedidos e os nossos agradecimentos a Deus. No início, eu contei para vocês uma história real do filho de Ellen White. Eles oravam, toda a família, para que ele fosse curado, mas mesmo que a cura não viesse, eles ainda assim estavam alegres. Eles estavam felizes, assim como nós lemos no verso bíblico inicial também. E nesse momento, eu gostaria de ler para você uma citação, escrita por Ellen White, inspirada pelo Senhor, no livro Conselhos para a Igreja, onde ela diz o seguinte, veja só. Deus responde às nossas orações quando e como julga melhor. Todo santo que se aproximar de Deus com um coração verdadeiro, dirigindo-lhe, confesso as sinceras petições, verá suas orações atendidas. Sua fé não deve largar as promessas de Deus, caso vocês não vejam ou sintam a imediata resposta às suas orações. Deus é demasiado sábio para errar e demasiado bom para negar qualquer coisa a seus santos que andam na retidão. O homem é falível e, embora suas orações sejam dirigidas ao alto por um coração sincero, nem sempre pede aquilo que lhe convém ou que seja para a glória de Deus. Assim sendo, nosso sábio e bom Pai ouve nossas orações e, por vezes, responderá imediatamente. Dá-nos, porém, aquilo que é para nosso máximo bem e para a sua glória. Caso nos fosse possível penetrar seus planos, veríamos claramente que Ele sabe o que é melhor para nós e que nossas orações são atendidas. As nossas orações, elas são atendidas. Nem sempre da maneira que nós queremos. Por quê? Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas Deus ouve as nossas petições para a sua honra e para a sua glória. E Ele sabe o propósito que Ele tem para mim e para você. Talvez você esteja orando há muito tempo pedindo por uma bênção. Talvez você esteja orando para que tudo isso que nós estamos vivendo acabe logo. E, muitas vezes, parece que as nossas orações não estão sendo atendidas. Mas saiba que o relacionamento íntimo com Deus nos faz entender que todas as coisas, no final das contas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E os propósitos de Deus são muito maiores que os nossos. É nesse momento que, mesmo quando as nossas orações parecem não ser atendidas, nós entendemos que Deus sabe de tudo e que fará o melhor por cada um de nós. E, quando nós nos relacionamos com Ele, então, nós entendemos todas as respostas de Deus. Porque nós sabemos que Ele nos ama e nós confiamos nele. Que a nossa fé no agir de Deus seja tão grande como aquele menino de 16 anos que viveu mais de um século atrás. Quando ele estava próximo de perder a sua vida, ele disse que estava feliz porque ele sabia que Deus estava com ele e ele entendia os planos de Deus para seu viver. Que você também esteja alegre em todo o tempo, que você ore em todo o tempo, sabendo que Deus sabe o que é melhor para você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que sua vida seja plena de relacionamento especial com o nosso Deus. Um relacionamento envolva o amor maior do que nós temos com os nossos familiares. Deus abençoe você. Nesse momento, nós vamos ouvir o Alan cantando uma mensagem e logo após, eu quero fazer uma oração com você. Oh, com lágrimas nos olhos, relembrando do milagre que eu sou com gratidão. Humilhado aos teus pés, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Por mais que eu tente te agradar, nunca será suficiente como adorar o grande eu sou. O soberano Deus, aquele que me criou, que me amou e se entregou e se entregou por mim. Não há maior amor que o teu Jesus, infinito e verdadeiro, sem rancor, que me ama como sou, que me aceita como estou. que se interessa por mim, pecador. Teu sacrifício lá na cruz me garantiu a vida eterna. Por isso ergo a minha voz, rendo todo o meu louvor a Cristo Redentor. Prostrado estou, com lágrimas nos olhos, relembrando do milagre que eu sou. com gratidão, humilhado aos teus pés. Te adoro, Deus, te adoro, Deus. Por mais que eu tente te agradar, nunca será suficiente, como adorar o grande eu sou. O soberano Deus, Aquele que me criou, aquele que me criou, que me amou e se entregou por mim. não há maior amor que o teu Jesus, infinito e verdadeiro, sem rancor, que me ama como sou, que me aceita como estou, pecador que se interessa por mim. Pecador na cruz, me garantiu a vida eterna. a Cristo Redentor. Por isso ergo a minha voz, rendo todo o meu louvor a Cristo Redentor. Amém. Amém. Em pensar nesse grandioso amor de Deus, nos faz ficar realmente emocionados. Quando nós nos relacionamos com os nossos amigos, com os nossos familiares, é muito boa a sensação de estar junto com eles, cada dia conhecer um pouquinho mais e estar próximos e nós desfrutamos todos os momentos que nós passamos com eles. Agora, sabe o que é bonito de verdade? É nós imaginarmos o sorriso no rosto de Deus quando percebe que todos os dias nós sentimos prazer de estar em sua presença. Nós ficamos muito felizes quando estamos com os nossos amigos, mas devemos estar ainda mais felizes quando nós estamos na presença de Deus. Deus muito se alegra quando nós correspondemos o amor que Ele tem por cada um de nós. E quando nós oramos, quando nós pedimos, temos certeza que Deus nos ouve por esse amor incondicional que Ele tem por cada um de nós. Nesse momento, quero fazer uma pergunta pra ti. Já orou hoje? Se você não orou, essa é a oportunidade de iniciar esses momentos de oração. Se você já orou, eu convido você a orar mais uma vez nesse momento. Mas acima de tudo, eu faço um pedido nesse momento e acredito que é o desejo de Deus através de sua palavra que nós tenhamos uma vida de oração constante. Que todos os dias possamos passar bom tempo com Deus e assim estreitar esse relacionamento especial que Ele quer ter com cada um de nós. Posso orar por você? Convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai Celeste, obrigado pelo amor maravilhoso que o Senhor demonstra por cada um de nós. Sabemos que nesse momento em que vivemos um momento de dificuldade, o Senhor está ao nosso lado. O Seu amor é incondicional. O Seu amor nos alcança. O Seu amor nos busca onde quer que nós estejamos. Pai, sabemos que somos pecadores, somos falhos, mas queremos pedir ao Senhor que coloque em nosso coração todos os dias o desejo de te buscar, o desejo de estar com o Senhor, o desejo de estar próximo, de conversar, de abrir o nosso coração, de chorar diante de Ti, mas acima de tudo, nos dê, Pai, a capacidade de entender que neste mundo mal, cheio de problemas, o Senhor atua de maneira poderosa para transformar o coração de todos aqueles que se colocam de joelhos aos Teus pés. Queremos ser transformados, mas acima de tudo queremos, Pai, que o Senhor nos prepare, nos ajude e nos abençoe para que muito em breve nós possamos estar felizes contemplando o Senhor voltando nas nuvens do céu. Queremos morar com o Senhor, queremos viver eternamente ao Teu lado e é por isso que nós pedimos neste momento não apenas por um relacionamento mais próximo de Ti, mas para que o Senhor volte logo para acabar com toda a maldade que existe no mundo. Pai querido, queremos passar a eternidade ao Teu lado e é por isso que nós clamamos Vem, Senhor Jesus, volte para nos buscar. Pai, oramos não porque temos mérito algum, mas oramos nos méritos de Cristo Jesus. Assim oramos. Amém. Amém. Amigos, que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima noite, um bom restante de semana e nós nos vemos de novo no sábado pela manhã. Deus abençoe. Uma boa noite.